Olá meus amigos, uma boa tarde a todos vocês que acompanham meu canal Aqui é o agente imobiliário Harrison W. Dias Já está prestes a chover aqui na cidade de Estiva Onde nós estamos mais uma vez para apresentar esse terreno De 2.200 metros aproximadamente, estamos no final do terreno Não é um local isolado como vocês podem observar É que o mato cresceu, aqui tem um platô muito lindo Para construir a casa com essa vista panorâmica E lugar bom gente, lugar bom apenas 3km Da rodovia Fernão Dias aqui em Estiva Acesso muito bom 3km de estrada batida Lembrando que Estiva fica aqui Perto de Cambuí, sul de Minas Gerais Aproximadamente 2h20min da cidade de São Paulo capital Tá bom gente, tem uma casinha simples aqui no terreno Tem vizinhos do lado aqui Água, luz, tudo ligado certinho Água de poço sem artesiano Inclusive estão dando manutenção no poço agora Que fica lá embaixo E o valor gente, bem bacana 145 mil reais Essa propriedade aqui pode ser sua Tá? Olha só Aqui é um loteamento de chacras Como você pode observar Só entra mesmo os moradores Todos os terrenos praticamente tem a mesma metragem Tá bom? E aqui é a casinha Recém construída, simples Para ter um lugar onde ficar Para construir a casa ali na parte de cima Tá bom? 145 mil reais Uma propriedade de 2.200 metros aproximadamente 100% aproveitável o terreno Por mais que ele tenha inclinação É 100% aproveitável Tá bom? Tem uns cachorros aqui nos recebendo Com visita hoje Ah, onde eu passei ele agora Mostrei para vocês a caixa de água É onde bombeia do poço Para a caixa de água E desce com queda Quietinho cachorro Tô Tão nervoso comigo aqui Não gostaram da nossa visita não Mas é isso galera É uma casinha bem simples Que está aqui pronta Vou mostrar para vocês aqui em média Como é É um quarto, um banheiro Porém com laje Olha só para vocês verem Vou entrar aqui É uma cozinha Com um banheiro Espaços até Um quarto até amplo Tudo com laje Um lugar bom para ficar Até construir A casa lá em cima Bem amplo o espaço E os cachorrinhos Não gostaram muito Fala oi Para a galera E é isso galera Todos os imóveis Que nós postamos São imóveis de procedência Aqui precisa dar uma roçada boa Para ficar bem bacana Olha só para vocês verem Olha só para vocês verem Olha só para vocês verem Aí o terreno vai até lá em cima Tá bom? Já está com luz ligada É uma oportunidade muito boa Aqui dá para fazer um pomar bacana E eu vou mostrar para vocês ali O poço sem martesiano Se você quiser ligar para mim O DDD 035 999 49 30 23 Essa propriedade será sua Tenho certeza É simples Mas um local muito bom Aqui da cidade de Estiva Tá bom galera? Olha só Tem vizinho ali O pessoal está aqui Dando manutenção no posto Olha aí Aqui o posto tem 28 metros De água boa Mas aqui bombeia A água lá para cima Então é isso galera Se você quer Entrar em contato comigo Eu estou à sua disposição Você que está chegando No meu canal agora Seja muito bem-vindo Se inscreva E ative o sininho Para receber as notificações Tá? Escutamos proposta Vista nessa propriedade aqui Que Deus abençoe Harrison W. Diz a gente imobiliária Está à sua disposição Porque o meu compromisso É a transparência Com você cliente E todos os imóveis Que nós vendemos São de procedência Que Deus abençoe Olha só Olha aí.